E aí foi onde eu encontrei a publicidade que meio que casou, tipo assim, cara, o meu lado criativo pra poder transformar esse dinheiro e aí eu entrei pra faculdade de publicidade e meu sonho, tipo assim, cara, vou seguir carreira, trabalhar numa agência grande e não sei o que lá e tudo e queria seguir carreira. Só que quando eu comecei a entrar dentro de agência mesmo, que eu vi a loucura que era, os caras tudo gordo, careca, com medo de pizza, eu falei assim, não, não quero isso pra mim não, não quero essa vida não. E aí eu falei, cara, vou viver da minha arte, vou ser empreendedor. Aí eu fui trabalhar como fotógrafo de casamento, olha que louco, que vida aleatória. Do nada, né? Vou trabalhar com fotografia, porque eu tinha um amigo que ainda é fotógrafo e ele foi e incentivou, eu falei assim, não, vamos trabalhar com fotografia e é isso. E aí começamos a trabalhar, fiquei três anos trabalhando com isso e dava pra poder me sustentar sozinho. Só que a grande virada da minha vida é que aí vem o ponto da jornada do herói. Tudo que eu tô fazendo aqui, galera, estratégia de marketing, pega o insight. Pega o insight. Agora chega o ponto da virada da jornada do herói. Então aqui a vida ferrada, vacaiada, agora começa o ponto de virada. E aí eu fui, larguei a fotografia, porque aí eu pedi a minha atual esposa, atual e permanente, porque falar atual é porque cismou. Não, é, eu falo que não. Atual e permanente. Ah, permanente. E o legal, que eu fiquei sabendo, essa história é legal, porque ele foi pedir ela em casamento, aí ele tinha muito dinheiro, né? Quanto dinheiro você tinha? 300 reais no banco do Brasil. Só isso? Só isso. Você cismou, vou casar hoje e pronto. Vou casar. Eu nunca fui, agora sim, né? Porque agora eu tô mais controlado, mas eu não era uma pessoa de guardar dinheiro, eu não conseguia. Era tipo assim, o dinheiro veio na minha mão, eu tinha que gastar o mais rápido possível, porque, sei lá, é uma coisa de gente doida que eu gosto de gastar dinheiro. E aí eu nunca tinha conseguido acumular nada pra poder casar. E aí a gente já tava namorando há seis anos e nove meses já. Não, quando eu pedi ela já tava, era uns cinco anos, que a gente ficou doivo um ano e pouquinho. Então já tava cinco anos, foi assim, mano, tá na hora de casar, só que se eu não tomar uma atitude eu nunca vou conseguir juntar dinheiro na vida. E nessa época eu já tava trabalhando como fotógrafo de casamento. Só que dava pra sustentar só eu e eu ali lá, porque eu morava com os meus pais, ainda e tudo. E aí eu tinha esses 300 conto no banco. Ela não sabia, né, porque tem coisa que a gente vai revelando. Quando ela aceitou, você contou pra ela, né? Exatamente. Aí fui, pedi ela em casamento e tudo. E aí eu falei, ó, não tenho dinheiro, nem eu sei, nem eu. Vamos orar a Deus, vamos no monte, vamos fazer, vamos fazer. Isso é legal pra quem tá querendo. Se você que tá assistindo a gente, se você quer casar, tá sem dinheiro, vai pela fé. Igual o mexicano. Vai na fé. Tem coisa que... Tem dinheiro e vamos fazer, vamos casar, eu te amo e foi. Exatamente. Mas tem coisa na nossa vida, isso não só no casamento, mas em tudo. Igual a gente tava conversando aqui nos bastidores, eu acredito que tem coisa na nossa vida que você tem que ir mesmo, cara. Você vai, porque as coisas começam a acontecer. Você vai, porque as coisas começam a acontecer, você vai, 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 você vai,